Vocês nunca vão ter filhos mesmo, como os médicos mesmos olharam nos nossos olhos e disseram. A nossa gestação durou no total 10 meses e foi uma gestação nos joelhos, porque foi através de muita oração. Foi ali que o nosso coração se abriu para a adoção tardia. E naquele momento já não importava mais para a gente se nós trocaríamos fraldas ou se nós trocaríamos os pedais da bicicleta. Não importava se eles viriam bebês recém-nascidos ou se já viriam grandes. O que mais doeu na gente naquele momento foi a maneira como os médicos eram o diagnóstico. Dizendo, vocês nunca vão ter filhos. E graças a Deus eles estavam completamente errados quanto a isso. E a partir daquele momento nós iniciamos uma jornada que a gente não sabia onde ia dar. Era uma jornada de muitas incertezas, mas a gente tinha muita fé e a gente queria descansar o nosso coração, apesar de toda a dor. Nós saímos ali do consultório e na verdade parecia que um buraco bem grande estava se abrindo aos nossos pés e que nós seríamos engolidos. E a gente disse um para o outro, olha, ainda tem a adoção. Mas ela era um plano B para nós, sabe? Não era uma coisa agradável de se conversar naquele momento. A gente precisava vivenciar aquele luto de não poder gerar. Mas no meu coração havia uma esperança muito forte, sabe? De que Deus podia fazer algo. Eu não sabia o que, não sabia como, mas eu sabia que Ele podia fazer alguma coisa. Em alguns dias eu me sentia com uma fé inabalável. Em outros dias eu me sentia esquecida por Deus. E ali eu reclamava com Ele mesmo, eu chegava até a brigar. E então eu comecei a pensar assim, ao fazer a seguinte oração. Deus, se é da sua vontade isso que está no meu coração, esse desejo de ter filhos, nos dê filhos. De qualquer forma, mas nos dê filhos, do jeito que for. Mas se não é da sua vontade, tira isso do meu coração, tira esse desejo de mim. E foi em janeiro de 2019, quando nós estávamos passeando com nossos amigos e sua filhinha recém-nascida. O meu marido estava carregando o carrinho dela. E ele falou assim, acho que está na hora de a gente encomendar um amiguinho para a Maitê. A nossa gestação durou no total 10 meses. E foi uma gestação nos joelhos. Porque foi através de muita oração. A gente não sabia quando os filhos chegariam. A gente não sabia com que idade. Como seriam. Sexo. A gente não sabia nada. Não tinha informação nenhuma. Se eles se pareciam com a gente ou não. Nós tínhamos o perfil de uma criança apenas. De até uns 5 aninhos. E aí tudo mudou. Quando nós assistimos o filme, de repente uma família. Foi ali que o nosso coração se abriu para a adoção tardia. E naquele momento já não importava mais para a gente. Se nós trocaríamos fraldas. Ou se nós trocaríamos os pedais da bicicleta. Não importava se eles viriam bebês recém-nascidos. Ou se já viriam grandes. Então expandimos para até 3 crianças. De 0 a 8 anos. Toda noite. Toda vez que a gente ia dormir. Toda refeição que a gente ia fazer. A gente dizia. Deus. Envie pessoas. Para dar comida para os nossos filhos. Para que eles não durmam com fome. Quando a gente ia dormir. A gente falava. Deus. Envie anjos para esquentar. Para aquecer os nossos filhos. Para eles não sentirem frio. Proteja eles contra toda palavra mentirosa. Guarda a vida deles. Enquanto a gente não pode guardar. Por favor. E a gente se perguntava. Onde será que eles estão agora? Foi no dia 4 de dezembro. De 2019. Que nós recebemos o nosso primeiro positivo. Falando de 3 meninos. Que estavam dentro do nosso perfil. Eles tinham 4, 6 e 8 anos de idade. E eles estavam lá no Mato Grosso do Sul. Estavam bem distante de nós. E ali a sensação foi de que eu realmente estava fazendo. Um exame e recebendo ali um positivo. Nosso primeiro positivo. E dias depois recebemos por e-mail. A foto deles. E ali foi o nosso primeiro ultrassom. Foi ali que nós nos apaixonamos. E reconhecemos que eles tinham os olhos do papai. Todos com olhos puxadinhos. Mesticinhos. Foi no dia 20 de janeiro de 2020. Que a gente foi até lá. Até Campo Grande. Para buscar os nossos meninos. E o momento foi incrível. Oi! Tudo bom? Tudo bem, irmã? Vocês são muito grandes! Tudo bem? Vocês são muito grandes, muito grandes. E aí, Tônia? Dá um abraço. Tudo bem. Você não vai me abraçar? Só porque eu pedi para você ir a pé. Eu não quero romantizar dizendo que foi amor, foi uma paixão, foi tudo à primeira vista. Não. Mas eu sabia que eu tinha tomado uma decisão. A decisão de amá-los. Que essa decisão seria contínua. Seria por todos os dias da nossa vida. Então tem sido uma loucura diária. E temos crescido muito, aprendido muito, que o amor é uma construção. É tijolinho por tijolinho. Que a gente constrói uma casa, que a gente forma uma família. E aí, tijolinho por tijolinho por tijolinho.